Muito bem, agora vocês vão conhecer o Museu Histórico da Imigração Japonesa, que também fica aqui no bairro da Liberdade. Nós vamos te levar a uma viagem pelo tempo e mostrar tudo o que aconteceu desde a chegada dos imigrantes aqui no Brasil até os dias de hoje. Ao longo dos três andares do museu, tem muitas histórias, que são contadas cronologicamente. Nós vamos entrar agora no museu do sétimo andar, que é o início, e aqui nós temos o mapa Mundi, parcialmente, porém, a que demonstramos como começou a imigração japonesa no Brasil. Em primeiro foi em Havaí, em 1868, em segundo, nos Estados Unidos, em 1888, em terceiro, Peru, em 1899. Finalmente, chegamos aqui, em Brasil, em 1908. Aqui eles faziam a preparação para vir para o Brasil como imigrantes e faziam exames médicos e alguns estudos em termos de português. O museu possui mais de 5 mil objetos, 28 mil documentos escritos e cerca de 10 mil fotos relacionadas aos imigrantes japoneses. Ou seja, ao todo, são mais de 97 mil itens que pertencem aos imigrantes japoneses. Bom, aqui eu estou mostrando uma casa onde os imigrantes, na época, moraram. Essa, por exemplo, é um marco histórico da primeira construção da colônia que fica em Aliança. O nome, porém, foi dado como Aliança I, que fica na região de noroeste do Brasil, Mirandópolis. Então, aqui nós temos o quadro do imperador, atualmente é o imperador e a imperatriz do Japão, que é a imagem de quando eles vieram, na época que eles vieram, que eram príncipe e princesa. Esse quadro quer dizer, a comunidade japonesa, os imigrantes, principalmente de antes da guerra, eles praticamente veneram muito o imperador, porque era a formação do pessoal de antes da guerra, de ter o imperador assim acima de qualquer coisa. Então, esses quadros também, aqui é realizado todos os anos, o aniversário do imperador é comemorado aqui, a comunidade se junta aqui e tem um pequeno evento aqui. E nós temos no final, então, um quadro do pintor Togo Seiji. Togo Seiji era um pintor famoso, era um pintor famoso do Japão, tem um museu especial dele lá em Tóquio, né? E esse quadro, só que ele no Japão costuma pintar quadros menores, né? E figuras femininas. Só que ele ouviu a história da imigração japonesa, ele ficou tão impressionado, que ele ficou um ano pintando esse quadro e decidindo a doar para o museu, porque o museu, na época, estava em construção. Depois da guerra, também vieram muitos que tinham alguma técnica em mãos. Eles tinham uma formação tecnológica, né? Que foi o que foi solicitado pelo governo brasileiro mesmo, né? Então, esses imigrantes do pós-guerra, que são os pontos vermelhos, eles estão espalhados por todo o Brasil. Só que os de antes da guerra, dá para ver bem que está concentrado no estado de São Paulo, para onde eles vieram inicialmente a agricultura de grandes plantações de café, né? E depois eles foram sendo agricultores de verduras, legumes, essa área assim, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti